Do capítulo, a única maneira de viver plenamente a transcendência é através do ato puro. O homem precisa vencer a barreira que colocou entre sua conduta e o ser, que o impede de abarcar esse fantástico universo transcendental. O grande prejuízo cometido contra sua vida é sempre no sentido de impedir alguma ação pura em qualquer setor da existência. O indivíduo que pratica o ato puro entra em outra dimensão, ou melhor, permanece na transcendência, que a ação ruim lhe havia retirado. A natureza, o bem, a forma, a matéria e até mesmo a cor e finalidade de um ser dependem do seu tipo de ação. A essência sendo ato puro, qualquer manifestação acontece através de forças energéticas. Importa dizer que não só as imagens visuais e auditivas se manifestam pelas vibrações, como todas as outras. A vida é formada por células que vibram, seja o olfato, o paladar ou o tato. As captações mentais são organizadas por meio de ondas que atingem o cérebro, muito mais do que as palavras. Se não fosse assim, cada língua teria uma repercussão mental diferente. Uma intenção fala muito mais alto do que mil palavras. O que existe de eterno está no ser e o próprio tempo começou a existir depois que o homem se privou dele. Aparecendo assim, os problemas com o funcionamento instintivo, intelectual e afetivo. Quanto mais alta é a ação pura, mais definitivamente eterna se tornará. O alcance de um trabalho, até mesmo no indivíduo invertido, se localiza no grau de ato puro que imprime em sua atividade. Página 59 do livro Metafísica Trilógica A Libertação do Ser Do Dr. Norberto Kep A Libertação do Ser A Libertação do Ser